Eu gostava de vos apresentar, primeiro, congratular-nos com a abertura deste novo espaço, que certamente irá enriquecer entradas do centro de entes com este novo equipamento, que há sem dúvida nenhuma um grande apoio e uma enorme divulgação de entradas e com o seu patrimônio, e não só de entradas. Estas são as seis feiras de entradas, seis feiras de entradas, também são elas herdeiras dessa oralidade, e que estão elas bem presentes e bem vivas. Fizeram recentemente dois anos, no próximo ano, a altura em que a entradas fará os seus 500 anos de feral, terão algumas surpresas com que irão contemplar, não são os empregados, porque todos gostam, e irão agora cantar com três modas aqui da nossa região, e irão começar com uma moda aqui de entradas, que se chama Terra de Cianéis.